Até quando você vai ficar se enganando a mim? Dizendo está tudo bem, mas não é assim Hoje o Pai te dá uma nova chance pra voltar Não perca tempo, Ele está a te esperar Volta correndo pra os braços do Pai Amanhã pode não dar tempo mais Volta correndo pra os braços do Pai Amanhã pode não dar tempo mais Agora com vocês, meu amigo Lucas Vogueira! Vemora! Até quando você vai ficar se enganando a mim? Dizendo está tudo bem, mas não é assim Hoje o Pai te dá uma nova chance pra voltar Não perca tempo, Ele está a te esperar Volta correndo pra os braços do Pai Amanhã pode não dar tempo mais Voltar correndo pra os braços do Pai Amanhã pode não dar tempo mais Volta correndo pra os braços do Pai Amanhã pode não dar tempo mais Voltar correndo pra os braços do Pai Amanhã pode não dar tempo mais 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 O Glória a Deus! Aleluia! O Glória a Deus! Aleluia! Vou ao mar, correndo pra os braços